A CIDADE NO BRASIL 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 É, antes era aprovado ou reprovado, aí passou até a recuperação, já ficou melhor. Mas, essencialmente, essas duas alegorias, elas são bastante conhecidas da gente, né? A gente escuta falar isso desde criança, poxa, aquele taldeirão lá dentro, cozinhando com alguém, espetando lá com tridente, no meio do planeta, lá no meio do fogo, sofrendo horrores, pra sempre. E, do outro lado, um monte de orginho brincando nas nuvens, festinhas... É, só festa. Um monte de pessoal com ar, patocando musiquinha, cantando... Maravilhosamente bem. Uma porta bem estreitinha pra você passar. Ué, a portinha... Tá, mas a gente já tá lá, por isso que a gente já passou da porta. Não sabe nem fazer nada, não sabe nem fazer nada. É, essas duas alegorias, bom, elas são bastante conhecidas. A primeira questão, não é? Da onde virou isso, afinal de contas? De onde surgiu essa história de céu e inferno com essas descrições? Porque, ao passar do tempo, a gente começa a perceber o quê? O cinto da Terra não tem exatamente inferno. Tem lava lá, tem internecência, mas é... Nas nuvens a gente já tá voando, agora tá vendo que exatamente... Tem a energia flutuando ali, brincando... A gente já, na realidade, descobriu outros espaços aí fora do planeta. Quer dizer, o nosso conhecimento é bem diferente do que era quando surgiram essas alegorias. E tem perguntas que tratam exatamente nesses três aspectos, né? Uma fala sobre essa questão, essa forma alegórica de explicar pras pessoas o que vem depois do desencarno. E essa pergunta, então, na 966, é a seguinte... Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Quer dizer, de onde vem, então, essa ideia do inferno, do céu com o timo? Diz aqui o seguinte... A resposta é... A inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tem ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso, foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas, à medida que o homem se esclarece em seu pensamento, compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. Ou seja, dentro de um determinado momento da nossa existência, com a meditação do conhecimento que se tinha, talvez a forma mais simples para se explicar fosse essa. Vai pegar fogo no inferno, vai ir com o céu tocado. Mas, à medida que a gente está evoluindo, a humanidade está evoluindo, os conhecimentos vão sendo desenvolvidos e aprimorados, a gente começa a questionar muitas dessas coisas, não é? E já ter provas assim de que, pô, não dá para ser isso. Tem que ser outra coisa. Por que que vem, então, essa história do inferno, por exemplo, pegando o fogo? É, vai adendo o fogo do inferno. É, sim, essa história do fogo do inferno, exatamente. Essa é uma das perguntas também que está aqui, que é a 974. de onde procede a doutrina do fogo eterno? E diz aqui, imagem, como tantas outras, tomada como realidade. Exatamente o que a gente acabou de falar. Então, na sequência, diz o seguinte, mas esse temor não pode ser, não pode ter um bom resultado? A resposta foi, vende-se a refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão projetará mais tarde, produzireis uma impressão de que não será adorável nem saudável. Ou seja, se começa a ensinar alguma coisa com base no que a gente consegue comprovar que não é verdadeiro, aquele ensinamento não vai ter validade. Quer dizer, como é composta por um inferno? Isso não existe um inferno. Então, alguma coisa errada nessa história. Do outro lado, o lado bom da história, o que temos acontado, a gente foi acontado ao longo desse tempo todo, é do céu, com as arpinhas, as musiquinhas, etc, etc. E isso foi colocado em uma questão aqui, que é a seguinte, o que você deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Ou seja, está lá só uma arpinha e musiquinha. Só uma boa. Só isso. E essa resposta aqui é importante, né? Diz o seguinte, é uma alegoria para dar a ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o vem e compreendem, mas como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza deste grão de areia canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tripulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Ou seja, não existe essa inatividade, essa ociosidade de ficar nas musiquinhas. Existe, efetivamente, esse trabalho que é o que dá satisfação, prazer, alegria de um espírito evoluído. Bom, essas são as formas com as quais a gente tem ouvido falar do pós-morte e pela religião. Na doutrina espírita, a gente tem uma explicação um pouco diferente do que é esses espaços que a gente passa a vivenciar depois do desencarno, em função do que a gente plantou durante a nossa existência. Então, eu peguei dois trechos do mesmo filme, do nosso bar, que acho que a maioria, se não todos já assistiam, mas eu vou pegar dois trechos pra mostrar pra vocês o que seria, o que é, na verdade, pela doutrina espírita, o lado onde há um espaço de sofrimento, que é o umbral, e o outro que é onde há um bem predominante, e aí existem várias esferas, e a gente vai ver, espero que é mostrada no filme, que é na colônia do nosso lar. Vamos ver as duas em ação aqui, com dois vídeos curtinhos. Foi com a vontade de um novo sonho, e logo escurei que abatencia mais algum dos vídeos. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas, acordei em uma dimensão chamada Uma estrutura, uma espécie de mudador. A minha história está na terra sem conexão. A história de São Paulo e São Paulo sem conexão. A história de São Paulo é a prisão de Isabel, de Porto de São Paulo, com os filmes da Amarão. É de determinação do tempo e do espaço. Eu sentia dores no corpo e dores em alma. Eu me lembro de um joelhinho de esforços que não podia comprar bem. Tomei o ensino de ser incapaz do que entrar naquele momento. Os sonhos se transformaram em pesadelos. Bom, esse é o momento em que se sucede o desencarno. Ele aparece no umbral e se depara com esse cenário não muito agradável. Essa é a descrição que a gente recebeu. Depois ele, um bom período aí, há uns anos, não é exatamente? Oito anos. Oito anos nesse local não deve ser exatamente uma experiência agradável. Mas já no limite da exaustão e desespero, ele pede do fundo do coração o auxílio, recebe, é transportado para a colônia do nosso lar. Lá ele recebe o tratamento, passa por esse período de tratamento. E depois, um tempo ele se restabelece e é levado para conhecer a colônia. Então, agora a gente vai ver como enviar a colônia. E também, vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas eu quero sua atenção. Pode ser tudo, pode ser isso só. Vamos lá. E esse aqui em frente é o Ministério da Irrivação. Nosso ar foi construído no Cerro das 176. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como o senhor vai vendo. Ali temos a união divina, que trata de um dos assuntos escassos superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios de espalhamento e comunicação que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra e de outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração que se vai lá para um pavimento à reencarnação. Eu vou confessar, posso perguntar, porque um dia que se vai se ver. A Praça Municipal também ficará uma das seis contas da estrela do Ministério. Existem setenta e dois ministros na cidade do Né, e assim, o mundo sobre os deuses. Bom, dois cenários de si bem diferentes do tradicional celosíno interno. A gente vê, por exemplo, na escada da Colônia, que nem é, nem da escada, a produção pop, é uma etapa já intermediária mais evoluída, melhor ao longo do final, mas ainda existem níveis superiores. Quem assistiu o filme deve lembrar que a mãe do André Luiz, ela vive em uma outra esfera, mais evoluída ainda. Mas a gente percebe pelo filme que já na Colônia é um contexto totalmente diferente, quer dizer, não existe socialidade, existe muito trabalho. A gente vê lá todos aqueles prévios, todas as atividades distribuídas entre todos que estão lá. Então, todos estão trabalhando e procurando evoluir também no plano espiritual, estudando e trabalhando. Então, é um cenário que a gente não precisa ter em mente e a notícia é definida nos de si. e isso nos mostra, então, ao pelo menos já nos dá alguns lampejos do que a gente pode esperar pós desencarno. Esses locais para onde os espíritos acabam sendo direcionados. Bom, quando a gente está falando de penas e gozos, a gente está falando de penas e gozos futuros. A gente começa falando do futuro, quer dizer, o que vem pela frente, o que esperar, para onde ir. E vamos falar sobre as penas e gozos quando a gente está falando de penas, a gente está falando de penas e gozos. essencialmente a forma de punição, de castigo que vai levar a uma situação a um estado de infelicidade. O gozo está relacionado ao que? Ao oposto, quer dizer, ao prêmio, à recompensa, ao estado de infelicidade. E isso daqui é uma coisa também que merece um pouco de reflexão. Outro dia, conversando lá no trabalho, um amigo perguntou como é esse? o que será o caminho para alcançar a felicidade? Mal. Não se tirou isso, nada. Mas quando a gente para para pensar, a coisa parece um pouco mais complicada do que aparentemente é. Como alcançar a felicidade? Quer dizer, o que é esse estado de felicidade? O que seria felicidade? Quer dizer, a gente quer chegar a um lugar e a gente precisa saber para onde a gente quer ir. A gente quer alcançar a felicidade aquele. O que é a felicidade? O que estado é esse que a gente quer alcançar? Quem arrisca? Acho que você está em paz, não sei, acho que é isso. Você está bem consigo mesma. Acho que isso chega na felicidade. E aí, no fundão, o que vocês consideram como um estado de felicidade? Não adianta você estar no fundão. Acho que você está em paz. Acho que tem várias sensações que faz com que a gente se sinta feliz. Às vezes é uma conquista, às vezes você está feliz porque você está em paz. Porque felicidade é momento, não é permanente. não é nada permanente, é momento, né? Alguém se considera infeliz nesse momento? Então, nesse momento você não se sente feliz. Mas eu só sei muita coisa para isso. Ser feliz e não estar infeliz. A felicidade é uma. É. E olha, isso é uma coisa que eu fiquei incomodado com a pergunta. É uma pergunta que eu não escuto toda hora e também não tenho resposta fácil. Mas quando eu comecei a repetir, comecei por um caminho parecido com esse. A primeira coisa que eu falei foi, bom, falei exatamente isso. Você está infeliz agora? Não, não estou. Está feliz. É um bom começo. E não precisou fazer muita coisa para isso. É esse momento que você tem agora. Aí a questão é, ok, se nesse momento não está infeliz, eu considero que estamos felizes, o que a gente quer não ter. Então a gente quer evitar a infelicidade. O que pode nos levar para a infelicidade? Aí a coisa começa a ficar divertida. Porque se a gente não estiver infeliz com a pergunta por um pouco, a gente está feliz. Ótimo, então, mais ou como consequência para chegar à infelicidade, eu quero evitar a infelicidade. O que nos causa a infelicidade? Seria perfil novo, então. Vamos lá, pessoal. Essa é a minha pergunta. Olha só. O que a gente poderia... Eu acho que aí são as sensações ruins, né? Às vezes, é... algo que te tira daquela, somente, como for tudo de fato. Então, não acontece a infelicidade. Pode te causar uma infelicidade. Pode te causar Às vezes, uma situação de dor, doença, pode te causar uma infelicidade. Então, acho que também são vários sentimentos que nos dizem com situações que possam causar essa infelicidade. Vamos fazer o pressuposto que a questão da saúde está em ordem. que realmente é um dos fatores. Vamos tentar eliminar algumas aí para, numa situação cronógica, se imaginar que a gente poderia nos tornar infelizes. uma infelicidade. Oi? E aí, eu já dou alguma coisa. Não sei. Boa. Essa é uma das coisas que eu comecei a pensar. Porque essa resposta não pude dar na hora. Mas não saiu da cabeça. Coincidentemente ou não, diz que não tem coincidência, né? Eu peguei esse tema para apresentar hoje. e acabei aprofundando na questão que surgiu aí há algumas semanas atrás. Uma das coisas que eu fiquei, obviamente, de vez em quando eu lembrava disso e ficava pensando, né? Não consumiu 100%. Eu tenho, mas de vez em quando eu parava e pensei, assim, aquilo lá. Pode ser. E aí, nessa questão do desapego. Quer dizer, muitas vezes a gente está apegado às coisas, né? e por estar apegado demais a gente pode sofrer por eventualmente não tê-la mais próxima. A gente pode estar falando de muitas coisas. Esse apego, acho que ele é muito mais abrangente. A gente pode pensar no momento. Pode ser uma coisa banal, material. Eu posso estar apegado demais a aqueles materiais. Sei lá, algum bem precioso, sei lá, um relógio maravilhoso e ele foi roubado. Isso vai causar infelicidade. Por quê? Porque eu estou apegado demais a aquele relógio que eu perdi ele. Isso me causa infelicidade. O que me trouxe essa infelicidade? Um apego a uma coisa material. Ele usa exemplos materiais, mas isso pode, eu acho, se estender. Na realidade, o nosso apego, a nossa vaidade, o nosso orgulho nos cria um apego às pessoas que amamos. e às vezes a gente pode, sem perceber, tratá-las ou percebê-las como objetos nossos. E o nosso apego não nos permite imaginar que aquela pessoa, por exemplo, se afaste da gente. Por opção própria, pelo desencarno, isso daí também vai nos causar o quê? A infelicidade. De novo, pelo apego. Quer dizer, a gente não está pensando na pessoa, a gente está pensando na gente. A gente quer ter o nosso apego para a nossa cena. E se eventualmente para aquela pessoa o afastamento por um motivo qualquer é melhor, e se isso nos causa felicidade, isso pode ser um reflexo do apego exagerado que a gente tem de querer aquela pessoa de uma forma que não é exatamente uma boa tentativa. A gente quer o bem dela para se pensar mais na gente. a pergunta que foi feita aqui sobre a questão da felicidade é em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Não vou ler toda a resposta aqui, mas esse primeiro trecho aqui a gente tem muito a ver com o que a gente está falando. Diz o seguinte, em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Ou seja, esses sentimentos de posse, de apego, realmente, que levam a tudo isso, a todos esses sentimentos negativos. Então, talvez, uma portinha para a gente bater para não ter um estado de felicidade, é essa, um desapego. A gente precisa observar com mais atenção no dia a dia e que eles ficassem por trás de uma sensação de infelicidade que a gente pode estar tendo não tem uma... Vale a moral nossa de ter um apego demasiado e, talvez, injustificado por alguém ou alguma coisa. Bom, a questão 970 é o oposto, então, que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores. São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumir-os assim, cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem comitê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo que os impede de ser felizes, remorsos e uma ansiedade moral indefinida. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Quer dizer, o oposto, essencialmente. E a gente está falando aqui do ponto de vista espiritual, espiritual, mas a gente não pode esquecer que ele não desencarne, a gente continua do jeito que é, espírito do corpo, da matéria. As nossas impressões, nossos pensamentos, nosso jeito, continua sempre mesmo. Então, se a gente chega no plano espiritual com esses apegos ou esses sentimentos negativos de inveja, ódio, essas paixões todas, ela está aqui e vai nos acompanhar, porque é a nossa essência naquele momento, naquele estado de evolução que a gente está. Então, quando a gente está pensando sobre essa questão, ela vale observar os dois aspectos, o momento atual encarnados e também como desencarnados, porque a gente não vai mudar drasticamente de uma hora para a outra, tanto é que no caso do filme da Luiz, o relato dele, ele simplesmente acordou naquela parte vibratória do umbral que era aquela com a quálita identificada, ele era daquele jeito como desencarnou. Obviamente, tem um progresso que pode ser alcançado e ele alcançou por todos nós que temos essa possibilidade, mas a gente tem que estar abrindo a isso. Bom, a questão é a seguinte, a 964 ela diz o seguinte, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, a maioria desses atos não são para ele insignificantes. Só para contextualizar, eu queria mostrar um outro vídeo que de novo eu vi um amigo postal tendo felicidade. que de novo e eu vi um E aí oi! Amém. 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 Bom, esse vídeo aqui achou legal porque ele nos ajuda a ter uma dimensão do que a gente apresenta no universo. É muita coisa. Acho que a Terra é um fragmento de poeira comparado com o universo. E a gente vê que tem muita coisa. Acho que é difícil de imaginar, na verdade, mesmo ouvindo o vídeo, a imensidão que tem nesse universo. Mas Deus vai se preocupar com tudo isso que tem aí, em cada um de nós? A resposta é que Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Aí vai ter uma condição entre aspas ou uma recompensa. O que vai determinar um caminho favorável ou desfavorável para alguém, para o Espírito? Deus vai estar lá, julgando individualmente, cada um dizendo que vai para cá, vai para lá? Não, não é assim que funciona. Na realidade, Deus criou o universo, Deus criou espíritos eternos para viver a eternidade. E tem as leis, as leis de Deus. A gente já discutiu várias delas aqui durante a leitura do livro dos Espíritos. E, essencialmente, a gente é dono do nosso destino. Aqui no livro dos Espíritos, nessa questão, eu vou dar um exemplo de um pai que chega para o filho e fala, olha, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar instrumentos aqui para tratar essa terra, para cultivar, vou te explicar como é que faz e vou te dar um caminho para você plantar, colher e usufruir disso, e viver a sua vida de uma forma satisfatória. A consequência de não fazer isso é não ter o que colher. E você, consequentemente, vai enfrentar dificuldades. Ou não plantar, né? É, ou não plantar. O que a gente pode esperar de uma pessoa que vai seguir as instruções que foram dadas? Vai trabalhar, vai se esforçar. Ela, naturalmente, vai alcançar o resultado. Vai alcançar essa felicidade, essa satisfação. Ao passo que aquela que optar por dormir, passear e outras coisas, ela, invariavelmente, não vai alcançar o resultado. Vai sofrer por conta disso. Essa satisfação, esse sofrimento, surgiram a partir de cada um. Ela é, não de Deus, mas das decisões que nós tomamos. Então, essa questão da felicidade ou da infelicidade, ela não pode ser transferida para outros. Ela vai ter a sua origem em nós mesmos. E o caminho é qual? é os ensinamentos de Deus, através de Jesus, que nos passou o autor joelho. E ainda, a gente tem recebido, através dos espíritos, constantes ensinamentos para seguir o nosso caminho aqui, de uma forma a progredir e alcançar o resultado final da felicidade. Tem mais um slide, o nosso pessoal já sinalizou, eu acho que para vocês, as mensagens principais a gente conseguiu cobrir. Talvez, na outra apresentação, a gente possa pegar esse ponto aqui para colocar mais uma ou duas questõezinhas. Mas a gente vai parar agora. Alguém tem alguma questão para fazer sobre o que a gente falou? Vamos. Então, vamos ser vencedor. Vamos. Eu tenho uma parte que eu quero dizer que o inferno a gente conhece quando nós agimos contrário às vezes de Deus, que são as vezes da mãe. E a felicidade quando nós fazemos aquilo que está dentro das vezes de Deus. A gente sabe perfeitamente sentir em nós, porque Deus está em nós, quando nós entramos ou quando nós entramos, porque a nossa consciência é Deus em nós. Quando a gente segue aquele instinto de amor, certamente nós somos felizes. Os momentos felizes são maiores do que os de tristeza e de infelicidade. E quando passamos por dificuldades, nós temos que entender que tudo passa. Nós permanecemos e somos eternos.